Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O economista Elon Goldfein foi confirmado para chefiar o Banco Central. Ao fazer o anúncio da nova equipe econômica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer garantir autonomia a toda a diretoria do Banco Central. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Quatro nomes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência, agora incorporada ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E, segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por analisar as contas públicas, fazer uma análise das despesas do governo. Carlos Hamilton, que vai coordenar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E, segundo Henrique Meirelles, vai formular as principais políticas macroeconômicas do novo governo. E o ministro da Fazenda anunciou também Elon Goldfein como presidente do Banco Central. Esse cargo que comanda a política monetária e cambial do governo e que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministério, Henrique Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. A prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E, mais do que isso, nessa PEC, será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e discussão sobre as medidas econômicas. O ministro da Fazenda reafirmou o que havia dito ontem às centrais sindicais de que, se nada for feito, o desemprego pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc. E várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que, obviamente, não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora, vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira permanece, por enquanto, como secretário do Tesouro e Jorge Rachid também permanece na Secretaria da Receita Federal. O ministro disse ainda que a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. De Brasília, João Pedro Neto. Nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto conversar com a Daniela Almeida, que tem outras informações para a gente, não é, Daniela? Exatamente. Bom, boa tarde a todos. O presidente interino da República, Michel Temer, não tem compromissos oficiais na agenda desta terça-feira. Neste momento, Michel Temer está no Palácio do Jaburu. E desde o fim desta manhã, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, participa na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, de um fórum nacional acompanhado por economistas de todo o país. O ministro faz parte da mesa que tem como tema Brasil, um país que dá certo. E hoje, mais cedo, aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que não ocorrerão cortes no orçamento do SUS, o Sistema Único de Saúde. O SUS é uma cláusula da Constituição de Saúde Universal para todos. É evidente que não há recursos para se dar tudo a todos. O SUS tem funcionado com os recursos que tem, atendendo ao máximo de pessoas com as melhores condições possíveis. Estou buscando, junto à equipe econômica, estarei com o ministro Romero Jucá, quarta-feira, pedindo que o que foi previsto no orçamento de 2016 seja aplicado. Houve um corte de R$ 5,5 bilhões, feito pelo governo anterior, e eu espero poder recompor esses valores para que todos os compromissos do Ministério sejam cumpridos. Se a equipe econômica, que acaba de se instalar, não tiver condições de recompor esses valores, então aí sim nós iniciaremos a análise de que áreas poderão cooperar com o ajuste fiscal. Mas, em princípio, a nossa tarefa é buscar recompor os recursos que estavam previstos no orçamento desse ano. A Lei de Acesso à Informação completou quatro anos. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, nesse período foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação dirigidos aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. O ouvidor-geral da União conversou com a nossa equipe e falou sobre novas ações do governo para aumentar cada vez mais a transparência nos gastos públicos. A expectativa agora, até mesmo pelo novo papel da CGU, a CGU sendo criada como Ministério da Transparência e Fiscalização e tendo a transparência de forma expressa no seu nome, é a melhoria na transparência. É alcançar mais cidadãos. Aqueles cidadãos que ainda não se interessaram pela Lei de Acesso à Informação. E a gente vai conseguir isso como? Melhorando primeiro o portal da transparência. A Secretaria de Transparência e Prevenção está criando um novo portal que é mais fácil, mais acessível e com mais informações ao cidadão. E também uma política de trazer a Lei de Acesso à Informação com maior publicidade e maior alcance junto a estados e municípios. A transparência gera transparência. Quanto mais informação estiver acessível ao público, mais interesse ele tem para se aprofundar daquele pedido. para se aprofundar de minúcias, talvez, de como a administração pública funciona. Isso é importantíssimo para o cidadão. Mais de 4 milhões de candidatos já estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados em participar do Enem deste ano têm até sexta-feira para fazer a inscrição. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68,00. São isentos do valor da inscrição os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. O estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento da identidade, além de informar o endereço de e-mail. Nós estamos na Semana Nacional de Museus, que este ano tem como tema museus e paisagens culturais. Participam do evento mais de 1.200 museus em todo o país, que oferecem 3.700 atividades especiais, como visitas guiadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais. A programação completa está no site do Instituto Brasileiro de Museus. Acesse, confira, vale a pena. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui no NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Governo Federal.